E o cartão de crédito BrasilCard, juntamente com o Banco Itaú, estou surpreendendo seus clientes de forma positiva, tá? Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo, que vou rapidamente compartilhar com vocês essas informações a respeito do cartão de crédito BrasilCard e também do Banco Itaú. Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar em 3D conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para vocês. E hoje, sem enrolação, vou falar a respeito do aumento de limite no cartão de crédito BrasilCard Bandeira Visa, tá? Alguns clientes, após efetuarem o pagamento de uma ou duas faturas, estão recebendo o aumento de limite no cartão de crédito BrasilCard Visa, tá galera? Como vocês podem ver aí na tela, esse inscrito aí do nosso canal foi surpreendido de forma positiva a respeito do aumento de limite BrasilCard, tá? Ajuste seu limite como desejar, R$ 350,00. E aqui abaixo tem a opção ajustar limite para R$ 350,00 ou solicitar aumento de limite, né? Nesse exemplo aí, não dá para solicitar, pois o mesmo já recebeu o aumento de limite, né? Se eu não me engano, foi de R$ 150,00 para R$ 350,00, tá? Então, BrasilCard aí está top demais, né? Vários clientes foram aprovados nesse cartão na Bandeira Visa, né? Fizeram, na verdade, o upgrade aí do cartão Private Label para o cartão Bandeira Visa. E comentem aqui abaixo se vocês também tiveram aumento de limite no cartão de crédito BrasilCard, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E agora, sem enrolação, sem perder tempo, vamos falar a respeito do Banco Itaú, que também está surpreendendo clientes de forma positiva a respeito do aumento de limite no cheque especial, no famoso LIS. Como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte, aumentar limite da conta. Você não paga nada para ter um limite maior na sua conta. Seu novo limite é R$ 800,00. Autorizar aumento automático. Entenda o aumento automático, né? Aqui tem algumas informações a respeito do aumento de limite automático aí do LIS, né? Do Banco Itaú, ok? Nesse próximo print, né? Fala o seguinte, o seu limite foi ajustado. Ajusto de limite da conta no valor de R$ 800,00 com a taxa de juros a 8% ao mês. Pagamento dos juros, dia 1º de cada mês. E aqui abaixo tem algumas informações que o cliente decidiu não compartilhar, né? Por medida de segurança. Então tá aí, meus amigos, essas duas informações. A primeira a respeito do aumento de limite no cartão de crédito BrasilCard, né? Inclusive, se você tem o cartão de crédito BrasilCard e já faz um tempinho que não recebe aumento de limite, confira aí se de fato tem algum aumento aí, alguma atualização no limite para você, tá? E se você também é cliente do Banco Itaú e quer saber aí a respeito de limites, vá no seu aplicativo, né? Confira ali se tem algum ajuste de limite no cheque especial, no cartão de crédito, no empréstimo e outros, tá? Então fique ligado, pois esses dias aí o Itaú está surpreendendo e também o cartão de crédito BrasilCard. E antes de estar finalizando esse vídeo, quero saber se você obteve aumento de limite no cartão de crédito BrasilCard ou se você também recebeu algum aumento de limite no Banco Itaú. Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri